Pedreiras Feliz, premia você de verdade, quando você ganha você recebe Acompanhe agora os ganhadores da extração do Pedreiras Feliz número 125 O salário mínimo do primeiro prêmio quem ganhou foi Antônio Lisboa Maciel Do povoado Bom Gosto, zona rural de Tris e Tela do Vale O segundo prêmio também mais um salário mínimo A ganhadora, Fran Senilda Silva Rodrigues Povoado Fazendinha, zona rural de Lima Campos O terceiro prêmio mais um salário mínimo Quem ganhou foi Paulo Rogério Aguiar Rua Santo Antônio, centro Tris e Tela do Vale O quarto prêmio deu para dois ganhadores O primeiro a Joyce Mendes Rua São Joaquim, Baixada, Tris e Tela do Vale O segundo ganhador do quarto prêmio, Tereza Vieira da Silva Rua do Tamarindo, centro Tris e Tela do Vale E a caravana do Pedreiras Feliz está chegando agora aqui na Rua da Liberdade No centro da cidade de Lima Campos, onde reside a ganhadora do quinto prêmio dos dez salários mínimos Olha a muvuca por aqui, muita gente, os curiosos, vizinhos, todo mundo Olha lá a Arimateia, filma, filma, filma o povo na rua Recebendo a caravana do Pedreiras Feliz Por aqui já, o Pirulitos está lá na frente Ao lado da Dona Célia, presidente da Pesta Loz em Pedreiras O Rômulo do Pedreiras Feliz E a vendedora, a Daiane Souza É tu mesma? É Ixi menina, tu tem um pé quente assim? Um pouco Vendeu a cartela para a mulher aí? Foi Deu sorte? Deu Vai continuar vendendo para mais ganhadores aí em breve, hein? Vou sim Com certeza Eu não sei quem é, mas parece que é ela aqui Eliane Oliveira Pinho É você? É Alegre? Estou feliz E esse dinheiro chegou em boa hora? Chegou Rapaz, 10 salários mínimos Disse que o Turra ganhou não sei quantas vezes, é verdade? Não, a primeira E outras virão, com certeza Com certeza, que eu não vou parar não de comprar Foi a primeira vez que comprou a cartela? Foi a primeira vez A primeira vez? Com ela Na mão dela Com ela Já tinha comprado antes? Já Já é nossa cliente das antigas, né? É E quem não ganhou até agora? Ah, não vou comprar mais não, que eu não ganhei até agora? Tem que comprar Só ganha quem compra? Quem compra Só ganha quem participa? Verdade Recebeu direitinho? Recebi Sério mesmo? Verdade E aí, chegou em boa hora a grana, hein? Chegou Muito bem, realizando os sonhos aí Pessoal conferindo Mais um testemunho verdadeiro Você mora há muito tempo aqui na Rua da Liberdade? Moro Tem muitos parentes por aqui em Lima Campos? Muito mesmo Então tá aí Ouça o que ela disse então Eliane Oliveira Pinho Ganhadora da Rua da Liberdade Centro da cidade de Lima Campos É mais uma daqui Essa cidade Tem muita gente pé quente Porque eles acreditam Compram e estão ganhando Porque a sua sorte Está aqui Pedrelhas é de confiança Todo mundo diz nas ruas Seja mais um sorteado Tchau 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 Tchau